Porque os últimos dois jogos que o Corinthians teve a mesma escalação foram em sequência contra Nacional e Atlético. E de lá pra cá, vocês estão fazendo muitos testes. Queria ouvir de você, obviamente junto ao Antônio, ele não está aqui hoje, mas vocês trabalham juntos, sobre o que falta pra esse time ter esses 11 ideais e ter uma sequência com essa escalação. E pro Ranieri também, que tamanho é essa dificuldade de em um jogo você atua com bidon, aí no outro está jogando com o Fausto Vera, chegou a ser volante único ali com o Gava e Coronado juntos. Qual o tamanho dessa dificuldade pra você? Obrigado. O Antônio vai dar oportunidade num momento como esse, não dá pra você ficar repetindo a mesma escalação, porque é algo que precisa mudar, então a partir do momento que o resultado não vem, acaba tendo a optar por outras situações, outras alternativas, e pode ter certeza que ele vai fazer de tudo pra gente reencontrar o caminho da vitória. Porque a gente não pode ficar com as mesmas escalações se a gente tiver o mesmo resultado. Então ele vai ficar trocando, ele vai ficar procurando alternativa, encontrando sempre o melhor 11, a partir do momento que ganhar ele pode dar uma sequência. Quanto à sua pergunta, acho que qualquer jogador que chegue no Corinthians é porque tem qualidade, então tem o necessário pra vestir essa camisa. Então independente de quem jogar ali comigo, acho que são jogadores de muita qualidade, vou procurar ajudar e vou procurar aprender o máximo com eles também. Lógico, com um ou com outro a gente tem que ter um cuidado maior, o bidon, por ser um jogador mais novo, você tem que ter cuidado com o que fala ele, com o que cobra. Falso já é um jogador que tem um futebol mais cadenciado, então mudam um pouco as características, mas pra mim, eu vou procurar sempre ajudar os meus companheiros, procurar quem vai estar jogando comigo ali, independente de quem seja, e pra tentar fazer o melhor em prol do Corinthians. E essa variação aí, por mim, não tem problema algum, é uma opção do Antônio. E acho que quando achar o time, o 11 ideal, a gente vai poder ter resultados melhores aí.